Filha, eu vou te falar e tentar expressar o que eu sinto por ti Dar a voz do coração e agradecer a Deus por você existir Você é minha riqueza, minha fortaleza, minha inspiração Uma fonte cristalina, mais doce menina, dona da canção A frase eu te amo, é pouco pra te dizer Não existe no mundo um amor mais profundo, muito meu que você A frase eu te amo, é pouco pra te dizer Não existe no mundo um amor mais profundo, eu morro por você Hoje você já cresceu e consegui entender o que eu vou te falar Nos passos de sua vida, quero estar contigo, sempre vou te amar Filha, eu cometi erros, mas com sofrimento a vida me ensinou De que vale ter no mundo um amor mais profundo, muito meu que você A frase eu te amo, é pouco pra te dizer Não existe no mundo um amor mais profundo, eu morro por você Não existe no mundo um amor mais profundo, eu morro por você Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou me dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Dá pra esquecer a emoção que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinha por amor Beijão por paixão Beijão por paixão Boa noite Então dia que você Não existe no meu coração Uma noite só de prazer Uma transa perna Tudo que você me falou me dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Dá pra esquecer a emoção que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Ánia por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Ánia por amor Eu não estou Eu não estou